Muitas vezes nos queixamos do nosso dia a dia igual que consideramos rotina. Os espíritos também falam sobre isso, dizendo que basta que na nossa rotina nós possamos introduzir coisas nobres, bonitas, positivas, novas atitudes, novas palavras, buscar o outro que precisa de nós e por aí vai. Não vai ter como nós nos queixarmos de rotina, porque cada dia nosso de trabalho no bem será diferente. Eles falam muito sobre coisas que nós não utilizamos mais e que permanecem conosco. Pelo jeito é um atraso de vida. Ah, porque essa roupa daqui a dois anos cabe em mim. Ah, porque essa bijuteria ou essa joia eu preciso guardar, porque a moda vai voltar. Eu tive quando adolescente pulseiras maravilhosas que hoje todo mundo quer usar. Mas eu dei tudo e de vez em quando me bate o arrependimento, mas eu penso de que adiantaria durante anos e anos ter guardado aquilo que eu só ia utilizar muitos anos depois. Atraso de vida. Por isso os espíritos dizem que quem se queixa da rotina pode e deve fazer diferente. Mas buscando sempre elevar a vida de maneira mais alta, de maneira mais nobre. Buscando novos amigos, sem esquecer os antigos. Buscando novos lugares para conversar com eles, sem desrespeitar aqueles lugares que já foram importantes para nós. Sempre adicionando ao nosso dia a dia um novo sabor. Digamos que nós vivamos muito tempo ainda na Terra. Haverá muito para fazer. Que todos os dias possamos acordar com a sensação de que não só o dia se renovou, o dia fez com que a noite desaparecesse. Mas nós também, nas nossas horas de sono, esquecemos a rotina de ontem e vamos a novas experiências no dia de hoje. Música Legenda Adriana Zanotto